Até 2030, o governo federal pretende fazer com que as ferrovias representem 40% da matriz de transporte no Brasil. E para alavancar a construção de novos ramais, foi lançado o programa ProTrilhos. Durante a cerimônia de lançamento do ProTrilhos, realizada no Palácio do Planalto, foram assinados 10 requerimentos para a construção de novas ferrovias. O programa cria um instrumento de autorização, que torna o processo menos burocrático e mais rápido. Quantos ramais podem surgir para ligar centros de gravidade produtores às zonas portuárias? Quantos ramais podem surgir de short lines para ligar áreas de produção a ferrovias concedidas existentes? E criamos um marco regulatório para tratar isso. A gente está fazendo uma revolução ferroviária, a maior revolução ferroviária dos últimos 100 anos. As novas ferrovias somam 3.300 quilômetros de trilhos e vão representar 53 bilhões de reais em investimentos. Elas cortarão cidades de nove estados. Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo. A nossa vida, como a vida de um governo, se faz de momentos. Este é mais um momento excepcional de todos nós. Com a assinatura dos requerimentos, os processos começam a ser avaliados pelo Ministério da Infraestrutura, responsável por emitir as autorizações. O modelo já é utilizado nos setores portuário e aeroportuário. Obrigado.